Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o autor da matemática. Numa certa cidade, todos os homens possuem barba e além disso, eles a cortam regularmente. Só que nessa cidade existem regras bem rígidas. É assim, um homem precisa escolher uma dentre as duas opções. A primeira opção é barbear-se sozinho, então existe um conjunto de homens que fazem a própria barba. Ou ele tem uma segunda opção, que é ir ao único barbeiro da cidade. E vale o seguinte, o barbeiro então ele faz a barba de todo homem que não faça a barba sozinho e nenhuma outra tarefa. Então uma pessoa ou faz a própria barba ou vai lá no barbeiro e o barbeiro faz a barba da pessoa. A minha pergunta é, quem barbeia o barbeiro? Bom, vejamos o seguinte, vamos começar assim, será que o barbeiro faz a própria barba? Não, não vale, porque nós temos a nossa regra. O barbeiro faz a barba de toda pessoa que não faça a barba sozinha e nenhuma outra tarefa. Então ele está impedido de fazer a própria barba. O nosso barbeiro não pertence ao conjunto das primeiras pessoas, aquelas que fazem a própria barba. Então vejamos a outra opção, será que o barbeiro não faz a própria barba? Então o que acontece? Se ele não faz a própria barba, ele não está no grupo das primeiras pessoas que fazem barba em si mesmo. Bom, como ele precisa fazer a barba, sobra para ele a segunda opção, que é adir a barbearia. Só que na barbearia só existe um barbeiro, que é ele mesmo. Então ele precisa fazer a barba em si mesmo. Encontramos uma contradição. Eu comecei dizendo que ele não faria a barba em si mesmo e conclui que ele deveria fazer em si mesmo. Isso é um paradoxo, uma afirmação que nos levou aí a uma contradição. Esse em particular, o paradoxo do barbeiro, ele é de 1901, do Russell. E é isso aí. Espero que tenham gostado muito mais.